Tá agradecido. Bom, então na última parte que a gente tava aqui jogando a campanha aqui do Nocturios, né? A gente tava aqui voltando que vocês iam dar N, olho aguçado. Porque eu lembro que a gente tinha pegado aqui o nome pra ela. Deixa eu checar aqui a fila de pedidos rapidinho. Porque eu não coloquei o nome, que me pediram. Cadê? Pedindo um herói. Então o Robertinho eu coloquei, a N-Bony. N-Bony. Pronto, tá pedido. Sim, a Bretonha tava aqui vindo me encher o saco, esse carinha aqui full level baixo. Só pra me incomodar. Mas tá de boa. Eu posso melhorar a Lothurn já, hein? Pelo menos eu não perderia essa cidade, que é bem importante pra mim. Tem 20 de galhão, esse aqui eles não tomam nem ferrando. Ai, ai, ai. Esse aqui eu invisto em pegar Lothurn, não é mesmo? Ah, e a Vlorn também declarou guerra na gente na última parte. Tem esse pequeno porém aí. Eu não alcanço a rainha eterna ainda. E aí também tem uma coisa muito importante que a gente fez na última parte, que foi nomear do Portão para Portão, nome super criativo que sugeriram aí. Né, Fortune? Sim, eu tô indo pra lá. Se bem que aqui nem tem totem, mas eu tô indo lá pra montar o exército mesmo. Porque os caras vão vir aí. Duraços. A gente não vai dar pra melhorar a cidade, mas de boa, pelo menos a gente melhora aí um pouquinho a proteção. Inclusive eu tenho que colocar a guarnição aqui, com esse dinheiro que sobrou. E recruta dois cadáveres inchados pra gente ajudar a explodir tudo aí e vier a brigar com a gente. Vai ter muita fantaria. Certo? Aí com o Noctilus, que eu só tenho dois exércitos, né? Na verdade eu tava lutando com o Vargasch aqui também. Com esses cadáveres aqui. Não, cadáver não. Com o Brutamonte animado. Que eu poderia passar pro Noctilus, porque ele tem bônus contra a gravidade grande, certo? É, ele é força da arma, mais 15%. Não é uma coisa tão incrível assim, mas tipo, ajudaria, tá ligado? Os lobinhos também ajudaria a perseguir, porque aí eu poderia substituir por esses caras aqui. Aí deixa só esse aqui de projétil. Mas o Noctilus tem um exército full, ele já tem bônus necrofax, então pra melhorar as coisas, vou jogar nesse exército aqui, esse monstro, melhor. The Dark Commodore. The Dark Commodore. Tá, o que eu faço com você, Avelorn? Você vai querer me atacar aqui com certeza, então eu chamava. Porque você tá com full stack. A Shakira tá vindo com tudo aqui, canta Rape Don't Lining, velho. E aqui tem dois totens de animação, eu tenho muito heres. Então vamos fazer o seguinte, 45% de chance de emboscada aqui. Vamos vir até aqui. Vamos tentar fazer uma emboscada, vou pegar ela de surpresa. Ah, eu achei que você ia mandar a famosa clássica piada de String, que era pedir pra montar um general. Chamado Kiko, com um herói chamado Zinho, com outro herói chamado Lindo e o outro chamado Branco. Achei que você ia mandar essa, velho, mas perdeu a oportunidade agora. Perdeu a oportunidade, já era. O Galhão se abriu. Ah, esse é o exército do Kikozinho lindo e branco, velho. Tá tudo bem, né? Nem todo mundo pensa nessas coisas. Bom, acho que é isso que eu posso fazer, velho, porque você é atacado por todo mundo, por todos os lados, e tem um exército de otário ainda. Só que agora que a Aveline declarou o Guernon, eu vou poder focar nele lá, mas eu adorei focar nele agora, com o Noctilus, enquanto eu... Eu sabia que o Breton está com um exército aqui. E ele só está com o Skull Stack aqui. Mais uma vez, se a gente passa o turno... Deixa eu acelerar dessa vez. Foi sacanagem, os caras declararam a guerra a todo mesmo tempo, Avelorn e ele em Torre Viresi, velho. Na verdade, assim, eu do que declarar a guerra em Torre Viresi, mas a Avelorn veio se meter onde a gente não tem que se meter, velho. Que ódio. Não dá nem tempo de conseguir essa idade, velho. Mas com o mês de campanha é sempre uma loucura. Todo mundo querendo declarar a guerra em todo mundo. Por isso que você nunca deve fazer a lência militar no mês de uma campanha. Mas defensivo é muito útil, se você conseguir. Aí o cara vai lá atacar eles. Então, ó, de novo, bem pra cá. Aí, ó, tá marcando 32%. Vocês estão vendo ali no lado esquerdo, né? 32%. Vamos lá. 32%, hein? Atenção. Quanto que chegou aqui? 29%. Chegou 29%. Chegou 29%. E eu soltei no mesmo lugar que eu marquei, hein? Ah, tem essa conquista no Atila também, Gord. O nome da conquista lá também é This is Total War. É do Atila é assim. Vamos ver se os caras vão morder a Bait, hein? Sim, a patrulha me atacou através das sombras. E descobriu que a minha emposcada estava aqui. Vai, segue o jogo. Aí a emposcada falhou. Retreat! Retreat! 70% e falhou. Absurdo. Bom, aí ele chamou o reforço da cidade. Ele chamou uma galera aqui, velho. Ele não sabe muito o que ele está fazendo. Eu estou com o reforço da cidade, reforço do outro exército. Se não for agora, velho. Ah, esquece. É bater nesse exército e contra o que ele vai atacar. Traga guerra e infância. Não sei se eu coloco isso aqui pra você. Vou apoiar no flamejante pra você. Vai ser bom. Abast e desenhe seu flamengo. Ok, os reforços vão aparecer de dois lados. Agora é saber qual que é... Ah, sim, os dois exércitos são grandes que estão vindo. Mas saber qual que é qual que está vindo... Vou te fuder. Deixa eu vir aí e abraço. Tá o da Annie e eu que estão vindo aqui. Então da Guardação do outro lado. Show. Seria muito bom se esses calores de Torgavan aqui batessem no meu... No meu cadáver inchado. Vem, 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 vem. Pousa aqui. Pousa aqui, olha aqui. Descontegido. Pega ele. Oh, não. Nossa, tirou nada, velho. Tirou nada. 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 Máquina, vou confiar que você vai controlar todos aqui com maestria. Boa sorte. Eu cu de outro lado. Faz o que puder fazer melhor aí. Se o Vangashi morrer ele volta, não tem problema. Mas se puder atirar aqui e ajudar a bater nesses caras aqui acho que é melhor. E gastar munição nesses outros aqui. Cadáveres inchados indo na frente. Bom planejado. Atenção, olho no lance. É ele que vem lá em. Tome ele. Vamos dar os dois no mesmo aqui. Os cachorros não vão conseguir dar conta, mas vamos dando a volta aqui com os zumbis. Atenção! 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 Como é que tá aí Vangashi? Atenção! 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 Como é que estamos aí, senhores? Se é guarda de Sampo, eu morrei à vontade. Tá brigando com o Otara, com a grande águia aí. Se você conseguir sobreviver, já é lucro pra mim, mano. Se eu jogar essa aqui, eu vou matar muitos dos meus. Vou jogar pra cá. Também, então é melhor não. Esse meio espadachinho de Rua, eu fico aqui, tá fazendo uma festa, velho. Não só ele. Porque a gente tá pra jogar, né? Acabou bastante nos meus, mas tudo bem. Rapaz, tá difícil. Mas que eu tô com a parte mais difícil do deserto aqui, né? Tá todo mundo aqui. Lá só tem o Otara, a águia e os Cavaleiros de Torbuggles. Já eram os Brutamontes, o Vargas ainda tá vivo. Tem que dar esse medo pro cara. Eu resolverei esse cara pra correr logo. Correndo! Sim! Pauções do morto! Não vai pegar Vai pra cá Vangar está indo para as últimas agora Quanto você tem aqui? Zero? Então você é fora O que você tem aqui? Zero? Então você é fora O cara está vivasso Fica bem Muito bem Atenção Vem cá 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 Durante Ala end病 Toca Vem cá Fuente Atirem esses caras que voltaram aqui... Instruções! Arquirem os meus inimigos! Ordem, por favor, mestre! Não vira, atira, não vira! Atira, diabo! Atirem os inimigos! Correram, beleza! Atirem os inimigos! Não estamos derretendo pra caralho! Atirem os inimigos! Os inimigos! Nós estamos perdidos! É! Vangai se for, infelizmente... Ela lutou bravamente, meu querido! Calma a onda! Fute! Aqui já eram vocês... Pode continuar tirando isso aqui... Vocês vêm pra cá... Não há esperança! Vem, admiral! Vem para a segurança! Vem! 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 Vamos lá na jaula, meu carinha! Foda-se! Vem! 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 Você não vai matar nem fernas com minha espadachinha! Vem! Eu posso estar preso na jaula aqui, mas... Cede onda! Vem! Vem! Como é que está a vida do Eutáion aí? Vem um pouquinho... A vida das casas de Torgavan também... Show! Consegui derrubar eles... Será ótimo pra mim! Vem! 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 O que você tem aqui? 13 Essa mulher fica gritando arroz É arroi Arroi Irata porra É suficiente Um bom escolher Eu não vou lutar Sim É suficiente Estava atirando Ae É amigo Sem a guarnição Essa batalha teria dado certo não Queria muito que eu tivesse matado esse cara aqui No entanto Se vocês conseguirem virar nele ali Vou achar ótimo Deixa o otário como está aí Porque não quero que ele recrute alguém do zero Para de atirar nele Não sei como é que tira o controle da unidade Mas esse cara quer realmente matar o otário aqui Vai pra lá Me obedece Vai lá Na verdade é fácil Só fazer assim né Shift F10 Aí é só controlar um Ou não Não é bem isso Não esquece Não esquece É Já saiu Eu queria muito matar essa unidade Pelo menos um totem que renda esse aqui Tá O exército do vanguard foi inteiro infelizmente E o meu quase foi inteiro aqui Mas é isso ai Não vai dar para repor nada então eu vou pegar dinheiro Foda-se Pareceu um totem Show Já valeu a pena É que você vai precisar fazer nada amigão Pera que daqui a pouco você volta ai Ok tiramos toda a força do otário por enquanto Dá para a gente respirar um pouco ai Montar exército Aproveitar Foda esse cara que está vindo aqui agora né Que eu não vou ter tempo de recuperar para brigar com ele O povo chato ai O povo chato ai A moda da monja está meio doido mesmo Não sei o que está passando na cabeça dele não Impacto de inagressão Cara eu aceito porque Estou com poucos amigos aqui por enquanto Estou com poucos Estou com poucos Estou com poucos Estou com poucos Um Refúgio dos piratas Um bando de piratas rival Pediu autorização para acessar nossas inseridas Estou disposto a pagar por isso Permitiremos que eles explorem os territórios Vamos matá-los Libertar os espóis que carregam Elimina os patios que eu preciso de dinheiro Tá vamos ver que consigo tirar aqui dessa brincadeira agora Admirador da monja Amigão Amigão Você chegou em terras perigosíssimas agora Calma ai Vou conversar aqui Ai 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 Vou chamar os pesos pesados Sem medo de ser feliz Vamos embora E você pode ir também Então você já chegou em marcha aqui né Você já chegou em marcha aqui né Você já chegou em marcha pra mim O que me dá total direito de bater em você Eu ranimei tudo o que eu podia ranimar com isso aqui Só que o Van Geist ele não morreu então ele pode participar da briga Vai demorar pra gente pegar sim de crescimento hein Mas quando a gente começar a pegar esse fantasminha aqui Esse exército vai ser sinistro Sinistro Você me desonou O Galeon está esperando Eu sou o Lorde de Bretonnia Nunca Deixa eu mexer o Noctilus primeiro É o prezado dele ali em baixo mas ta dificil Carrega as costas Carrega as costas Carrega as costas Eu vou ter que ir lá lutar Então vamos lá E depois esse cara vai querer atacar ele por portão Veja eles o real medo Os zumbis Pô mas são zumbis com mega canhão né velho A resolução do Tomate tinha que entender isso É o mínimo Count Noctilus Count Noctilus Eu só vou deixar vocês aqui de bucho pra tomar a tira da torre Porque se vocês morrer pra mim é indiferente Eu só puxo vocês de volta depois E vocês podem ficar aqui atrás mesmo sem problema Você pode ficar aqui pra dar os devidos bônus aí pros atiradores né Vamos lá Começam vocês vêm aqui do portão Rainha Bess Pode pegar qualquer um desses aqui Pode vir aqui também Meus zumbizinhos queridos do meu coração Vem pra cá Vamos passar pra cá você Pra você atirar nas costas deles lá Pra você atirar nas costas deles lá Vamos passar pra cá você Pou Esse tiro pegou basicamente na muralha e atirou isso aí Prodeiro eles Tem a mais Savage Poupa Fica aqui em cima dos negocio Podidos Poa Vai Ele ser pdıra Atendido Estou perdendo os mortos! Estou perdendo os mortos! Estou perdendo os mortos! Estão muitos arqueiros emocionados batendo nele! Não me! O nosso set está me batendo? Vem pra cá então! Atenção, Noctilus! Onde? Vão e o salto! Apenas! Tudo bem! Eu vou jogar uns humildeadens para abrir o portão para mim de todos. Tirem todos de lá mesmo. Caramba, eu preciso que você... Coloca a escada aí, velho. Cadê o general dele? Está lá no meio, né? Já fica difícil. O portão já é nosso praticamente. Aí, vamos lá, entrou. O Morteiro pode atirar aqui. O Morteiro pode atirar aqui. Talvez acerte os nossos carinhas ali, mas de boa. Vamos lá pro meio. Se a gente pegar o meio é com a batalha. Eles esvocaram a águia agora, só pra eles pro meio. Mágica do muro! O general deles aí é uma princesa né, sai daí A águia quer brincar, vamos brincar com a águia Ok, ok, rainha Bess, segura empolgação aí Só pra dar uma arte ali não vai aguentar muita coisa não É, artigaria Vou botar um zumbis pra ela ajudar lá atrás, eu gosto de estar feio ali Ué, agora invocou de projétil Tinha que você invocava o outro Vai embora não Puxou briga, agora fica O nosso tiro da rainha Bess ia ser uma coisa maravilhosa se eu acertasse bonitinho A realidade toda aglomerada ali É, consegui ir embora hein Noctis, que vergonha hein Será que vem bonito esse tiro? Ai meu Deus Nossa, ia pegar em cheio se não tivesse educatório no caminho Ia pegar em cheio, parceiro E o artilheiro? Jamais Jamais, nunca fui Só tenho que trazer alegria pro meu povo só O negócio foi muito longe velho Cara, eu nem coloquei a distância máxima hein O negócio foi muito longe velho Vamo entrar de novo, vamos entrar de novo Apenas as caixas! 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 Eu atirei no máximo daquela vez, não viu? Passo longe! Ainda se não me enganou, Céu. O que é que isso? Tem que me enganar, Céu. Abre-se. Céu. Céu. Acabou-se. Céu. 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 Aqui é o máximo. Ficou acertar lá no arco-íris, velho. Olha lá. Já passei a cidade inteira. Provavelmente até sumiu. Isso é louco, velho. Beleza, vamos só ocupar aqui. Portão do Unicórnio garantido. Elyrion já era. Menos um Elf para se importar. Só falta vir a crassa junta agora. Frota Invencível seria interessante pegar, mas eu vou pegar aqui Fumaça Espelhos para a galera ganhar velocidade, porque o zumbi é muito limpo. Uma sombra congelada é tão ofuscante quanto uma verdadeira. O Mago das Sombras é mestre ou mestre nas artes da ocultação. Essa parte dele não está ainda clara. Com esse daqui. O portão é que está leve 1, né? Essa é meio dificilha de defender. Ah, beleza. Aqui eu precisava colocar a guarnição, porque senão vai ter rebelião já já. E aqui eu precisava construir joias, embora a joia não dá dinheiro, né? Essa bosta. Então acho que eu vou colocar mesmo o negócio de reduzir a penalidade por corrupção e aumentar o crescimento aqui. Eu sou um Lorde da Bretonnia. Nunca! Você e eu teremos que ter uma conversa séria aí. Embora eu ainda não tenha as minhas vocações, né? Seria muito bom de ter. A gente invoca a Prometeus, que é melhor ainda. A joia não vai ser restaura. Não, a joia não vale tanto a pena assim, não. Eu tenho que manter a minha vó, não! A cara, acho que a gente consegue. A gente tem monstro, velho. E uma artilharia. Mas eu estou com medo. Eu estou morto, Raiders! YOLO! Essa bandeira aqui de bônus contra a grande, é só a Infantaria Bretoniana mesmo. Ah, está de boa. Essa bandeira contra a grande, vai para você que já é Antigrande, para ganhar mais bônus ainda. Se bem que é um monstro Antigrande, acho que seria bom de ter, hein? Vamos transformar nosso Fantasmórbido, que já é Antifantaria, em Antigrande. Também. Aí vai ficar roubadaço. Vamos lá, Theoderic. O destino está em mim. Qual a chance será de eles virem para cima, já que, teoricamente, eles vão achar que estão na vantagem. Se eles virem para cima, eu consigo tirar eles de uma elevação alta, e mesmo que a gente esteja brigando em desvantagem de terreno, eles vão estar totalmente expostos aos meus tiros. Certo? Aqui, eles brigarem aqui, aí eles seguram essa linha, e eles atiram que a gente vai vindo aqui de cima. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui fica aqui, para flanquear. Também tem artilharia, eles vão ter que vir para cima. Senão a gente sabe o que vai acontecer. Tem que prestar atenção, o alcance desse canhão é curto. Que canhão? Esse aqui? Pode pá. Vai ser usado para flanquear também, então. Estou confundindo com o outro, Muito bom. Acorde. Acorde. Vamos mostrar o Fantasmo Orders, para alguém que não conheça a unidade de viver depois. Essa coisinha linda aqui. Que vai te visitar nos seus pesadelos hoje à noite. Vê, preenção. Aqui você pega o câncer, já pode ficar mais para trás. Vamo lá convidar os nossos amiguinhos bretonianos, gentilmente, pra que eles se aproximem. Que é assim que a gente conversa, na base da bala. Você sonhou já com esse bicho? Olha ele mesmo. Aqui o pai é mestre de morteira, atenção hein. Aprende aí galera. Deixa eu calcular a força do vento aqui. Tô sentindo mais ou menos por aqui, hein. Nossa, foi quase, foi quase. Calma aí. É que tinha colina ali e eu não tireguei direito. Calma aí. Agora sem colina, hein. Nossa, deixa eu cair, deixa eu cair. Como que faz isso? É só clicar na artilharia e aperta em search. É por isso que eu parei a atirar, pra não gastar disparo, velho. A pior artilharia é aquela que vem do céu e você nem vê. Artilharia! Vai lá! Cadáver inchado, esse é o momento de brilhar, garoto. Vai lá! Todo mundo dá espaço pro cadáver inchado. Watch out, watch out, watch out, watch out. Lá vem ele. A besta enjaulada com ódio. Se aproxima com tudo. Lá vai ela, atenção e... Não, não, não! Tampson! Ele tem que matar! Há uma coisa pra mim! Venha, venha, enfrente-me! Você não é tão bom assim, Bretonha, é um fracassado. As que tem um lugar bom pra se dar magia, hein?! Olha isso aqui! Onda, onda! Olha a onda... Tanta! O que é que eu estou falando com você? Vai ter mais! Desculpe! Eu não me objecto! Eu não me objecto! Uma senhora que eu estou falando com você! A senhora que eu estou falando com você! Quem é o meu canhão do carro está ligueado, né velho? É difícil eu retiro. Vá, Tazbiron! Onda, Onda, olha a Onda! Seu menino! Vá! Não! Vá! 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 Não! Vá! Vá! Uma senhora que eu estou falando! Estão muito longe de casa, Bretonianos Só perseguir quem está em marcha, então, só 0 Aos é a seca, vamos pegar aqui O valor está fora da posição Admirador de eles Todas as brumas estão dentro As escrituras estão sem restos O último está em mim Vamos lutar! Pegue o tesouro Coloca meu Vampire fora das brumas Derrotado, Ultwan está exposta Derrotou o Eltario, Casburgo Recém-cataque-se à distância, mais de 10% Atributo defesa muito investida Unidades grandes Vamos colocar aqui agora para embufar a magia E... A de invocar aqui os habitantes das profundezas Primeiro essa aqui Esparodienta Repulsa absoluta e incontida Torna o atirador ainda mais preciso E habitantes das profundezas Criaturas de todos os tipos se infestam nas profundezas Muitas das quais jamais se vê na superfície Para a sorte de todos A gente vai invocar uma unidade de Prometeicos Que é show de bola Chipshape 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 Pirata Ainda de spoiler Nossa! Ainda de spoiler para combate mais de 9% De cara né Muito bom isso aqui Enquanto a gente tiver 7 palmas Matará todos que curarem seu caminho Gostei disso aqui Quando você estiver fazendo batalha Caralha A de spoiler A de spoiler É isso aqui Tá, vamos dar uma voltada aqui para repulso Que eu não consegui tacar ninguém Tudo bem Temos que descansar Vamos melhorar a loter aqui já Pra ganhar mais dinheiro Aqui pode colocar Crescimento Espaço de cargo disponível Tesoureiro seria interessante Crescimento e população de pirata Seria interessante Reduzir custos de construção também Mestre das feras frota Só não posso pegar esses dois aqui Esse é nível 10 Vício almirante Taxa de reposição é bom Força de projétil também é bom Mestre de canhões Também tem mestre de canhões de engenheiro Acho que o engenheiro vai me ajudar mais no momento Vou pegar engenheiro Depois eu coloco mestre de canhões, qualquer coisa Tá Vamos passar aqui Provavelmente a Velourne vai me atacar nesse turno Só espero que não surja nem uma guerra nova Apareceu aqui um Quase full stack de Avelourne E aí O que é isso? Essa região do Vale da Gaia não é boa pra mim colonizar não, é o bioma da floresta, dos elvos da floresta. A campanha tá fácil aonde, é o louco. Domínio sobre mortais, o povo obedece se quiser viver, eu tenho que colocar mais dois. Tem inimigos nos portões aqui pra variar. Os desaparecidos, escrevem sequestrando zumbi, sei lá pra que. Pronto. Só que faltava, tá fácil. Aonde? Aonde, meus amiguinhos? Pega esse aqui de reposição. Mas eles vivos não é pior que eles mortos? Sei lá. Perguntas para a ciência, responder apenas. Eu acho que vou pegar outro morteiro aqui. E vamos vir aqui pra ficar pressionando eles não recrutar nada. Porque essa província aqui é todo deles. Então, o quanto mais dano a gente causar aqui é melhor. A pressão está lá. Esse cara aqui provavelmente vai querer tacar a Torcha a malva, se bem que não dá pra alcançar em um turno só. Então eu acho que vou bater na Shakira aqui. E também não é uma região muito boa pra eu pegar. Provavelmente eu passo a região aqui pro... Pro Larissa. Peraí. 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 Eu vou te dar uma vez mais. Eu vou te dar uma vez mais. Qualquer arqueira aí, você escolheu algo. Acontece sua dor! O sangue... O sangue... aqui pelo menos sai com o exército né. Embora eu já tenha Tote aqui também né, o arsupron deles tá tomando porrada hein. Peraí, aqui e aqui. Cachorrada vem pra cá, eles tão tirando a cavalaria deles aí, a arqueira, tá de boa. Vai atrás dele aqui, rainha Bess, vamos mudar o alvo aqui agora, aquele ali já tá morto já. Agora os profundeiros vai passar o carrinho aí, velho, não precisa ligar com o pequeno não. Vai pegar os arqueiros lá, deixa que a infantaria só segura ele aqui. Que essa é a função deles, segurar. Voltou aqui, mas já foi. Agora que a pessoa é uma pequena é melhor ficar esse cara mesmo. Galera do nada cercando noctives aqui. Mas foco e foco ali na verdade, vambora. Sempre os arqueiros chatonildo. Tá, vem pra cá cachorro, esquece esse cara aí. O que vocês já alcançaram né, pra pegar velho. Aqui correu, você vira pra cá. Espada da tormentadora aqui noctilus, dá uma curinha em você. Volta uns zumbis. Você pode me ajudar, vai, você já... Tô muito tempo buffando eles aí. Volta, Noctilus! Lançando as mãos! Sarnath! Sarnath! Manda um morteiro também, tá cheio de lanceiro aqui em volta. O homem é o jovem! Vocês vêm pra cá. Você também, cachorrinho, vem pegar esses caras... Aqui, que vão fugir já já. Cadê o general? Está aqui no meio. Está todo mundo noctilus. Não estou gostando nada disso. Vai sobreviver nenhuma infantaria na minha guarda de fronteira. Nossa, velho! Se eu tivesse a montaria estava mais fácil noctilus, eu acho. Caralho! Caralho! Incisivo! Caralho! Caralho! Calma, Noctilus! Caralho! 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 Orders! Dança, Nassaka! Caralho! 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 Destrução! Eu nem sei que lhe deu tanto dano nele ali mesmo Vamos avançar! Bom, vamos usar a espada atormentador aqui nessa bagunça aqui Espera ai Espera ai Espera ai Mais uma cura em você, Noctilus Agora os profundeiros chegando ai Para fazer a limpeza Vambora Acho que desistiram, hein Desistiram Vambora caralho Nós falamos Ele não tem a fã, mas ele tem regeneração Que é quase a mesma coisa Nós estamos perdidos Vambora Agora tem outro totten aqui Já tinha um Com certeza tem outro Vambora as profundeiras Matou 186 Consegui pegar mais uma Mas estamos bem Pena que é tão cara de manter 12 mil de dano causado Smelta a nossa fã Nós estamos perdidos Quanto de prejuízo Dezoito mil de dano causado Nós estamos perdidos Quando começar Na terra Nós temos falado No meu caminho Você está maluco Ok Espera ai Perdemos uma galera aqui, mas de boa Vamos ocupar para a gente repor E depois eu vou passar lá para o nosso consagrado do 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 Tulares Resime agressor Supremidade de comando e assuntos são necessários no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas No próximo negócio que a gente vê é o primeiro verso Liderança mais 4 que é atacar Tivem saudade de liderança mais 30% de atacar Atacar por favor, mais 4 Shakira está morta Vamos colocar aqui agora Cova das sombras Que é mais fácil de acertar essa magia Pessoal para dar morte Os caras sabem desviar muito bem Daqui eu poderia pegar outra guarda de profundeza Que ajudaria a limpar bastante o exército deles Duas não dá nem tanto Mas tem muita unidade boa aqui Daria pegar outro morteiro também Se eu fosse pegar a quantidade Eu vejo qualidade Eu pegaria mais um morteiro Eu acho Que daria 800 Sobra 1.200 Dá para pegar Mais fatalidades que eu perdi Pegar 3 dá 900 Aí pega mais um morteiro Que foi 800 né A 600 dá 1.500 Isso aí tem 500 para gastar A gente está falando de somar de correntes É o que eu estou somando Aí para fechar Posso pegar mais o que? Salteadores Que salteadores Ah Tiradores do convés É isso aí eu teria que abrir mão do Do morteiro para isso Mas eles tem negócio que tira Recente projeto né Não compensa Mas eu queria mesmo Aguardar as profundezas Minha renda vai embora com essa galera aqui Ai eu perdi também desse carinha aqui né Ai eu perdi também desse carinha aqui né Dava pegar só mais um Eta lá é isso que eu perdi Basicamente O dinheiro não esta muito bom aqui em caixa não Nossa não Não seme Vou ter que dar umas pilhadas nervosas aqui no Vale da Gaia para a gente sobreviver. Admiral Love, por favor! Na galifica eu peguei agora também. Pode parar de cobrar tributo. Poderia ajudar vocês com a Crassia. Crassia está com duas cidades só, né? Se eu ajudar vocês com a Crassia, vocês ficariam fortes e conseguiriam bater no otário para mim do outro lado, enquanto eu bato no meu lado. Seria bom. Então vamos passar aqui que não tem muito o que eu posso fazer. Aumenta se está faltando dinheiro. Mas já alcança aí, achei que não alcançava ainda. Eu tenho bastante gente na guardação, vou tentar defender. Esse exército não está muito grande não. Pessoa do nome impronunciável. Ditarastara. Ok. Com o cadáver inchado vocês vão fazer o seu trabalho magistral de sempre, né? Com o cadáver. 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 Nós... 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 Número! Ok... Peguei! Peguei! Peguei as unidades completas ai... Vambora! Peguei um piqueiro aqui também! Aqui nem tanto eu me fodi! Eu estou... Opa! Pode ir lá nos arqueiros, melhor Bandeira no coelho de vez, aí pode seguir Aqui, aqui Senta a cara por uma agra aqui, socorro gente, socorro Não morto Precisa de flash Cê tenta arrumar essa galera pra conseguir atirar e eu vou botar o tapa pra ele Cê tenta ação Não tem muito o que tá pra fazer não, só atira em quem cês conseguiu dos leão, tá bom demais Cê vai matar meu general Tomando muita bala vai matar meu general ainda Olha isso, caralho Deve ter morrido muito antes Enfim, segue o jogo Atenção Se tem pra defender deu Atenção Pode dar uma leve perseguida enquanto isso Vai segurando esses arqueiros aí Tira aqueles leão ali Só vira um de vocês nesse cara aqui que vai apresar Tira aqueles leão ali Aí cê já desistiu Vem pra cá Deixa eu atirar Agora os vestidos de vez ali, show Vem pra cá Deixa eu atirar no leão ali Não vou continuar atirando esses caras aqui, vai melhor Conquei aqui Só uma águia chatoneuda aqui, velho Solkem Até você Vem pra cá Apersona Vem pra cá 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 pra gente pegar esses guarda-marinha naquelas costas aqui. Essa águia já está desistindo também, show! Atira... aqui agora. Tá, esquece a águia. A gente está quase morrendo, né? Se conseguir matar aí, show! Arquimago da Luz aqui agora. Vira aqui nesse cara aqui então, já que eles não querem correr ainda, né? Vamos incentivar eles. A ordem tem que ser mantido! Pronto, nada que um bom incentivo não resolve. O general dele aqui também já está quase, só pegar aquele arqueiro ali agora. Acho que sobrou. Na verdade dá mais uns tiros nesse cara, só pra ele sumir. Pra eles não ir embora com algum exército. Tá bom, já sobrou só um. Vai atrás. Será que o mago aí pode deixar ele com o mínimo de vida possível? 160... 100, tá bom. Vamos tentar pegar aquele arqueiro ali agora. Era essa a batalha, velho. Exatamente. Só isso. Já acabou, Jéssica? Tem quatro ali só, velho. Só mais um pra garantir que eles vão subir. E aí a gente pode vazar. Olha lá. Tem quatro ali só, velho. Só mais um pra garantir que eles vão subir. E aí a gente pode vazar. Olha lá. Ainda tem quatro. Dois, tá ótimo. Beleza. Vamos pegar... Tesouro. Vê que é bom. Que dinheiro tá faltando. Vai embora daqui, velho. Então tá certo, velho. Mais uma vez o Otário querendo vir passar vergonha aqui. Dessa vez eu tenho dois morteiros pra ajudar. Então vamo lá. Avast e draw your blade. Tem que esperar mais o morteiro chegar aqui na festa. Que é só o Vagueis que tá aqui no começo. Vagueis. Vagueis, flea-fazador! Vagueis. Vagueis? Vagueis. 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 Vem para cá Vem para os mortíquios não tem alcance ainda Já pode começar a atirar aqui, não vou perder tempo não Por favor acerte É não o melhor tiro do mundo porque eu mandei se atirar nesse e todos os tiros foram da esquerda mas tudo bem Dá para mandar um ataque pedro aqui já? Mandemos um ataque pedro então A gente não vai pegar muito bem Envolvemos os Prometeicos putos aqui E onda a onda, olha a onda Aqui E onda a onda Vem para os mortos Vem para os mortos Vem para os mortos Vem para você Vem para os mortos Larga, polícia Arma morteira Por mais Vem para essa monstruosidade aqui, velho. É um bicho chato de caralho. É que eu precisava ficar jogando magia lá. Fale! Pronto, cansou? Vamos! comprar muita color infection, Excusele! We are broken! Fale! We are broken! Da ca nonprofits Crap bege Vález era pra cá, os malditos. Só sanduíche de projétil, só os 40%. Tentar matar toda essa galera aqui velho, acho que o fantasmaor não alcança esse povo. O resto de vocês podem focar aqui nesse cidadão. O resto de vocês podem focar aqui nesse cidadão. Vález! Vai tentar matar ela, Vangaish. Estou surpreso que ela está lutando ainda. Ela está ainda abalável por algum motivo. Melhor ainda, já me livre desse herói. Instruções? Vangaish! 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 Vai ter que morrer né velho. Estou com o canhão bolado aqui velho. Acabou 39 de dano de projétil velho. É muita coisa velho. Perfurante ainda. Olha o tamanho do Trabuco velho. Tem que morrer mesmo velho. Eu vou matar pra ele não ganhar XP velho. Porque eu não quero que fique ganhando XP não. Prefiro matar um general com vida cheia lá. Se ficar ganhando XP vai me atrapalhar muito. Ainda mais mago né. Ainda mais mago né. Ainda mais mago né. Talvez-se com a 15 milions cubes. Obrigado.